Depois do céu tem outro céu Nem o céu existe mais Será que o sol é de papel? Será que as nuvens são de gás? Se o mar começa no outro mar Quem é que tira o sol do sal Antes do dia começar A noite é quase imortal Se nada tem um fim Quem é que fez o não Na nossa vida que era assim Eu viajei no tempo só por você Eu me perdi no final Quando encontrei seu olhar Nossos destinos desenhando espirais Eu entendi o sinal Pelo seu jeito de rir Pra mim Se existe outra dimensão Em que você não é você Quem é que sabe a direção Pra encontrar quem não se vê Se o tempo sempre tem razão E tudo sempre vai mudar Pra que manter os pés no chão Se todo mundo quer voar Se nada tem um fim Se nada tem um fim Quem é que fez o não Se nada tem um fim Pra nossa vida que era assim Eu viajei no tempo só por você Se nada tem um fim Se nada tem um fim Se nada tem um fim Se nada tem um fim